O trem da alegria está passando Vem lá, vá no carro A Maria, desliga essa palestra aqui, Pedrano Noel É para desligar, desliga, Pedrano Noel Eu saí de dentro do quarto e ela estava assim Agora foi a reclame e ela está aguentando Desliga A Maria, desliga, Pedrano Noel É para desligar É para desligar Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, galerinha do nosso canal. Hoje a gente está aqui no Shopping de Picos e a gente vai ver algumas decorações de Natal. E desde já, deixe seu like, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Não custa nada. Vamos lá. Começando com aqui, esta é uma decoração de Natal que tem efeito, mostra os pais de Jesus e algumas cenas. E este arco de Natal, que é muito lindo, mostra que Natal é a época em que o menino Jesus nasceu para nos salvar. E a gente vai ver também como é lá dentro do Shopping para vocês. Eu vou mostrar. Oi, gente. Agora a gente está bem aqui nessas decorações de Natal. E aqui está a famosa maior árvore de Natal. Uma decoração que aparece todos os anos aqui no Shopping. No momento, ela está interditada, mas já já vai abrir para o dia 24 de Dezembro. E é o Natal. Eu espero que vocês venham aqui no Piauí Shopping para conhecer essa famosa árvore de Natal. Então, aqui é muito legal, pessoal. Aqui tem várias lojas. E eu vou mostrar o restaurante para vocês, onde é chamada a Praça de Alimentação do Shopping. Vem comigo. E chegamos para a Praça de Alimentação do Shopping. E eu vou mostrar para vocês cada comida que eles oferecem. Por aqui. Vem comigo, gente. E aqui. Eles vendem cerveja. Aquela cerveja geladinha no dia de Natal. Vamos, pessoal? Então, gente. A gente está aqui no Parque de Diversões do Shopping. Onde eu já fui algumas vezes. E me diverti muito. E eu vou mostrar para vocês algumas atrações que tem aqui. Aqui, uma máquina de pelúcia, que é muito boa para você pegar aquela pelúcia e abraçar. E aqui, os carrinhos bate e bate, que você pode bater e dirigir. Aqui, você vai para a frente e para as lágrimas. O mais incrível de todos é o carrocél. E você pode andar. E aqui, gente. A gente está mostrando a roda de pucu. Você pode rodar, 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 rodar nessa roda de pucu. O quanto você quiser. Agora, gente, eu vou me divertir. Vamos lá. Agora, vamos lá. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Vamos lá. Oi, gente. Por último, nós vamos mostrar esses carros. E todo mundo pode andar, nós temos vários tipos de carros, carros de carros, vários quadriciclos, então gente, terminamos nosso vídeo aqui, mas se você quiser assistir mais vídeos, é só ir lá no canal Samuel Martins Empretenimento, e lá você irá ter mais vídeos como esse e assistir. Então, deixe seu like novamente, se inscreva, deixe seu joinha, no próximo vídeo eu vou mostrar a conversidade de perigos para vocês, então vem, tchau. Não, cortou. Miguel! Eu vou sair. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus, eu ia dizer? Oh, que não? Ops, caiu. É a campanha no amor de Deus. Quem? Ele. Vamos lá, vamos lá. Vem lá para o carro. 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 Se funcionar, vamos ter certeza. Não sei por que você questiona tudo. Deixa como está. Agora, temos que saber o que... Pastel, pastel! Está me chamando de pastel? Eu não. Olha, o pastel quentinho sem pagar nada! Olha, o pastel quentinho sem pagar nada! A gente agora está embalando. Eu vou comprar as embalagens para vocês. Eu não preciso desejar uma coisa aqui fora mesmo. Vamos comprar só 10 embalagens. É o suficiente. Um, parece que não funciona mais livre. Uma, duas, três... Uma, duas, três... Uma, duas, três... Uma, duas, duas... Sete... O que é afino? Oito... Uma abelha, eu acho. O que tem de mais? Nove, dez. Dez embalagens que nós temos aqui. E agora eu vou embalar as paçocas e usar o pleno e o espandérico. Agora a gente vai embalar os sacos. Olha, eu tenho a caixa da paçocita que vem com dez unidades. Dez unidades grátis e cento e dez paçocas dentro da caixa. A marca é da Santa Elen. Também tem um saco de amendoim, também da Santa Elen. É um amendoim bem gostoso. Agora a gente vai abrir o saco. Com muito cuidado a gente vai manizer a faixa. Vamos abrir o saco. O saco de amendoim. Com muito cuidado também. Vamos ver, a faixa. Aventura. Já é bastante Olha o tanto de sacos com amêndoa E bom, já é bastante agora Agora a gente vai ubalar Precisão Quatro paçocas E um amendoim dentro dos quichos Olha, no seu supermercado também tem esses amendoimis? Se você encontrar lá, compre, é muito gostoso Uma paçoca Duas paçocas E aqui, três paçocas E quatro paçocas Agora a gente vai grampear os quichos Primeiro quichos Primeiro quichos Primeiro quichos Segundo saco Agora a gente vai colocar primeiro as paçocas Contem comigo Um, vou paçoca Duas paçocas Três paçocas E quatro paçocas Agora um saco de amendoim Vamos pegar esse quichinho E vamos colocar dentro do saco Agora um saco de amendoim E aqui, três paçocas 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 Agora a gente vai enrolar os quichos E aqui, três paçocas Vamos enrolar os quichos E aqui, três paçocas E vamos grampear novamente Você gosta de gilis? Vá lá no nosso canal Samuel Machinas entretenimento Lá tem vários vídeos Demonstrando e lendo de gilis Então, pessoal Esses são meus kits Que a gente vende por cinco reais Na rua Eu venda com meu pai Na cidade de Picos No centro E tá muito certo Então Se inscreva Deixe seu like Deixe seu joinha Dá uma força pra gente No próximo vídeo Eu vou mostrar Como é a cidade de Picos Não perca Já, já Então Tchau Olá, pessoal Eu sou Pedro Emanuel Do canal Samuel Martins Entretenimento Hoje Iremos apresentar O ritmo da música Vitória no desenho Uma música muito conhecida De Aline Bás Então Antes de começar Deixe seu like Deixe seu joinha E se inscreva no canal As notas são Sol maior Ré maior Mi menor E dó maior Agora Eu vou tocar Para vocês Aprenderem E aí E aí E aí E aí Muito obrigada por assistir esse vídeo Não se inscreve no canal E até mais vídeos Tchau Trem da alegria está passando 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 Gente eu estou mostrando o meu bairro para vocês Se vocês gostaram desse short Então se inscrevam no canal Deixem seu joinha Deixem seu like E se inscrevam no canal Para ajudar a gente a ter mais shorts Shorts iguais a esses Agora aqui é fim de tarde As convins ainda estão aqui Mas aí gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o like Deixem o seu joinha E se inscrevam E até mais vídeos Vamos lá campeão Olha E aí Ai Quero te chup Oi 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 Obrigado. 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 Então aqui eu tenho aonde? Vira, todinho, pra lá, pra lá, veste, tira todinho, ae, bonito, vai, Lulu! Um, um, um! Vamos lá. 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 Vamos lá.